Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou tirar uma dúvida muito recorrente entre os meus clientes, o pessoal que vem aqui no escritório, se é possível se aposentar ou receber outros benefícios do INSS e ainda assim continuar recebendo o Bolsa Família. No vídeo de hoje eu vou tirar todas as suas dúvidas sobre essa questão. Então vamos lá, o Bolsa Família é um benefício pago mensalmente a pessoas de baixa renda e várias pessoas da mesma casa, do mesmo grupo familiar podem ser beneficiários do Bolsa Família. Para recebê-los são necessários os seguintes requisitos. Primeiro é que a pessoa tem que estar inscrita no Cade Único, que é realizado no CRAS, e manter sempre os seus dados atualizados. O Bolsa Família é concedido para pessoas em situação de extrema pobreza, cuja renda por integrante da família não ultrapassa R$ 89,00. Também é concedido a pessoas em situação de pobreza, cuja renda por integrante da família esteja entre R$ 89,01 e R$ 178,00. Nesse caso de pessoas em situação de pobreza, somente pode receber o Bolsa Família pessoas que têm em sua composição familiar gestantes, crianças ou adolescentes entre 0 e 17 anos de idade. Esse benefício, o Bolsa Família, certamente ajuda milhões de brasileiros que ficam receosos quando alguém da sua família tem os requisitos preenchidos para solicitar algum outro benefício do INSS, como aposentadoria, pensão e outros benefícios quando alguém começa a receber auxílio doença. E a questão é a seguinte, se a família continua com a renda per capita, com a renda por integrante do grupo familiar dentro dos requisitos do Bolsa Família, ele não é perdido. Então a família consegue acumular no grupo familiar pessoas que recebem o Bolsa Família com aposentado, com pensionista. Então não precisam ficar receosos porque o Bolsa Família não será cancelado, não será suspenso. Existe sim a possibilidade de se manter um benefício previdenciário e esse benefício assistencial que é o Bolsa Família. E ressaltando, pessoal, que de forma incontroversa, o Bolsa Família não será cancelado ou suspenso quando no grupo familiar houver grávidas, lactantes ou crianças e adolescentes na faixa etária entre 0 e 17 anos de idade. Meu convite hoje é para que você compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você conhece, porque muitas famílias, embora nem o INSS, nem os órgãos públicos possam cancelar os benefícios assistenciais ou os previdenciários, é possível acumular os dois no mesmo grupo familiar. Em alguns casos eles são cancelados indevidamente. Então é importante que a maior parte da população esteja informada sobre seus direitos e busque pela concretização deles, tendo ali, mantendo a dignidade da pessoa humana dentro do seu lar, recebendo todos os benefícios que tem direito de receber. Ok? Também deixo o convite para você dar um pulinho no nosso site www.ocedivogados.com.br e também visitar as nossas outras redes sociais para que você fique sempre bem informado e inteirado de tudo que acontece no mundo previdenciário. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho